E aí meus caros amigos, deu muito o que falar, a Apple ser multada pelo governo do Brasil, pelo Ministério da Justiça, na questão dos telefones, dos iPhones sem o carregador. E a Apple foi multada, acho que num valor de 12 milhões de reais, e as vendas do aparelho estão suspensas até que ela se adeque, porque a Apple estava fazendo a prática de venda casada que não é permitida na nossa lei. E é muito engraçado isso, porque algumas pessoas quando tiveram acesso à notícia, até criticaram e tal, por conta dessa insegurança jurídica que as empresas têm. Só que no entanto, eu acho que cada situação deva ser analisada em particular. Por quê? Porque no caso da Apple, esse negócio de você vender separado o telefone e o carregador, ao meu ver, é uma coisa muito estranha. Por quê? Se você analisar bem, o iPhone é um celular caro. Você compra hoje o iPhone não pelo que ele tem, mas pela marca, pelo status da marca, pelo rótulo, e você paga muito caro. Eu não estou dizendo que o aparelho é ruim, é um celular bom. Hoje, inclusive, estão lançando um iPhone 14. A questão não é essa. A questão é que você compra um aparelho de um alto valor, e você ainda tem que se preocupar em comprar o carregador original. Que nem que seja original, não vale paralelo. Então, você tem que comprar, desembolsar um alto valor. Sendo que você poderia estar, os dois, uma coisa só. Porque, ao meu ver, toda a minha vida que eu tive telefone celular, vinha um telefone e um carregador. E qual que é a justificativa da Apple? Ah, não, porque a gente tem que reduzir as emissões, é pela natureza, pelo meio ambiente. E como que você vai fazer sem a miséria do carregador? Se o telefone vai se carregar, como? Então, a pessoa já tem que ter um carregador e esperar um telefone, comprar um telefone e já compartilhar com aquele carregador. Então, ao meu ver, dessa parte, eu acho que o governo não está tão errado, porque, por mais que muitas coisas no Brasil sejam draconianas, sejam babacas, sejam ridículas, uma empresa da alçada, da envergadura da Apple fazer uma prática dessa, eu não acho que é correta, entendeu? E, querendo ou não, hoje, quem compra um iPhone é aquela pessoa que realmente só quer a questão da marca, entendeu? A questão da marca, porque você pode comprar um Android, um celular Android, com especificações tão boas ou melhores, pelo mesmo preço. Entendeu? A pessoa compra um iPhone, é um celular bom, é. Mas eu acho que nessa questão, nessa questão, acho que a empresa não deveria fazer esse tipo de coisa. Não é justificável. O órgão regulador não aceitou essa justificativa. Então, beleza, você vai comprar o telefone. Você vai carregar ele como? Entendeu? É uma coisa, assim, que há de se pensar. É uma coisa que, pra mim, não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Aí, também teve a notícia, né, de um rapaz que também é um iPhone, né, casado das notícias num vídeo só, que ele foi filmar um show, não sei nem que cantor que é, se é a Loki, não sei o quê. Aí, o laser do show lá, do lugar, queimou a lente da câmera, né, do celular. Aí, eu fico pensando aqui comigo. Será que vale a pena você ficar muito no telefone, numa situação que você deveria curtir o lugar? Penso eu, beleza, você quer guardar pra posteridade, beleza. Mas, se você analisar bem em muitos shows, tipo, 80% a 90% do tempo, você realmente tá no celular filmando. E você tá curtindo de menos e filmando demais. Um trecho ou outro, tudo bem. Pra guardar pra posteridade mesmo. Olha aqui uma lembrança do show. Massa, né? Pô, o tempo inteiro. Porque eu acho que uma simples exposição no momento não ia estragar de uma vez a lente, né? Eu acho que é uma questão de exposição, né? Que vai danificando a lente, né? Aos poucos, aí ela vai perdendo a vida útil, né? Porque ela vai queimando, acho que vai queimando aos pouquinhos, né? Aquela, que vai atravessando a lente e tal. É, realmente é bem sensível. Agora, você acha que o cara não ficou o tempo inteiro ali? Você acha que se eu vou tirar uma foto, um vídeo aí, por azar, naquele momento, a lente do telefone dele foi por causa do chapéu? É complicado, sabe? Também o cara tem que ter senso, tem que ter cuidado. É, a forma como ele vai tirar a câmera pra filmar. Porque, até então, eu nunca tinha conhecimento que isso poderia acontecer. Entendeu? Porque eu não tô entendido dessa área. Eu gosto de fotografar, gosto, acho legal. Porque a fotografia, ela meio que posteriza um momento que não vai ter mais. E vai ficar eternizado em algum lugar. Porque hoje na internet, se a internet, acontecer alguma coisa, se perde pra sempre. Mas, até então, você tá eternizando aquele momento que não vai faltar mais. Mas, assim, as pessoas hoje não têm muita noção que... que elas não sabem mais curtir o momento. Às vezes, uma coisa tão besta, a gente se pega fazendo isso, né? Aquela questão do que... Ah, eu... Você foi num lugar legal, com uma pessoa legal, vou em tal lugar, uma viagem, você tira uma... uma porrada de stories, né? Você usa muito o Instagram, tem o status do WhatsApp, né? Beleza. Você vai lá, floda lá. Muito engraçado. Quando você floda, vai diminuindo aos pouquinhos, né? Do primeiro até o último, vai dando uma quedinha. Porque as pessoas não têm paciência de ver tudo. Elas vão pulando pro próximo. E aí... É... Também voltando à questão do status, que hoje as pessoas, elas fazem uma muito propaganda de si mesmas, né? Então, elas meio que... Meio que elas querem ter um iPhone, não porque elas acham um celular bom. Mas é pelo status que ele oferece. Ou quem hoje tem um iPhone? Dá uma imagem que a pessoa tem dinheiro, que não é uma pessoa pobre. Por mais que seja. Às vezes tem pessoas que têm iPhone, mas moram numa casa sem reboco. Tem um iPhone, mas o chip tá sem crédito. Tem que ficar pegando Wi-Fi, porque ele não tá colocando crédito. Entendeu? É uma pessoa que, às vezes, não tem um veículo, não tem muita coisa, assim, de qualidade de vida. Mas ela tem um iPhone. Então, hoje em dia, as pessoas priorizam muito certas coisas, né? E às vezes vivem pior do que as gerações anteriores, que não tinham nada disso, não tinham as coisas que a gente tem hoje. A gente tem que usufruir, porque a gente vive nessa época, né? Mas eles, por exemplo, não tinham um décimo do que a gente tem, não tinham um telefone celular, o carro não tinha o conforto que tinha, as roupas eram mais feias, algumas coisas eram mais inacessíveis, mas elas eram muito mais felizes que hoje. Elas não tinham, às vezes, às vezes, condições de comprar, até em alimentos, do que a gente compra hoje, por mais que as coisas deram dificuldadezinha, mas hoje você pode se dar um luxo, assim, de comprar certas coisinhas que naquela época nem existiam ou era inacessível, entendeu? Então, meio que a gente se leva, se deixa levado nessa questão de propaganda de si mesmo. Isso acontece não só com criadores de conteúdo, com as pessoas que consomem os conteúdos, independentemente de plataforma. Então, aí a beleza, ah, mas o Brasil tem segurança jurídica? Tem. Tem. uma canetada, às vezes, tem muitas coisas que deixam de acontecer no Brasil, coisas, inclusive, hoje é a independência do Brasil. Até pensei em fazer um vídeo à parte, mas eu vou pensar no caso. Mas, poxa, o que hoje a gente tem, entendeu? Hoje a gente só tem propaganda, a gente só tem marketing. Hoje todo mundo faz esse marketing, da, ah, minha vida é maravilhosa, como eu tenho sucesso. Mesmo se não tem, mesmo se a gente, às vezes, a gente, está patinando em muitas etapas da vida, mas a gente quer mostrar para os outros o que a gente está muito bem. Quantas, ó, eu faço essa, eu sei que o vídeo já perdeu o foco, mas quantas pessoas, hoje, tem coragem de postar que estão com problema no Instagram? Pouquíssimos. Você vê alguma pessoa, não, eu estou passando mal, ou, sei lá, estou com, alguém vai falar, por exemplo, no Instagram, que está com diarreia? Ou, sei lá, que está passando fome? Mas, quando, por exemplo, você tomar uma cervejinha, come uma pizza, uma comidinha legalzinha, você mostra para todo mundo. e, você pode reparar, quem tem iPhone, tem, tem, assim, eu sei, eu não quero ofender que quem acompanha o canal tem iPhone, não estou generalizando, porque, às vezes, a gente vive num país complicado, que certas coisas tem que ficar se explicando, para a pessoa não levar mal. Mas, veja, pode reparar, a maioria das pessoas que tem iPhone, elas tiram uma foto do espelho, mostrando o aparelho. Eu já percebi isso ao longo do tempo. A pessoa, ela, mostra de um jeito ou outro que tem iPhone. Um print screen de alguma coisa, para mostrar que aquele é o sistema da interface do iPhone. Ou, tira essa foto, ou fala, meu iPhone. É chato isso. Assim, não é questão que eu estou dizendo que a pessoa é babaca ou não, mas, é uma coisa que, às vezes, as pessoas fazem inconscientemente. Entendeu? E, na Europa, ah, mas estão criticando o Brasil por ter feito essa decisão. E, na Europa, que estão forçando a própria Apple, a usar o carregador, o SBC. Esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Não sei se vai mostrar direito. É o que é mais achatadinho. Esse aqui é o SBC. porque a entrada do iPhone é lighting. Ela é um negócio mais fininho. aí, eles, eles, a própria União Europeia, já falou, você vai ter que se adaptar para isso aqui. Entendeu? Tem que se adaptar. Ou seja, só o Brasil faz também certas imposições das empresas. até em outras coisas. Beleza. A gente tá falando aí de, que a Apple não vende isso aqui, mas você precisa, porque isso é no meio ambiente. E, por exemplo, os governos, instituições, organizações que, estão te forçando a, a deixar de ter um carro a combustão, para ter um carro elétrico. te forçando, você não comer mais carne, para ser vegano, comer uma comida estranha, à base de barata, as coisas bem, assim, questionáveis e tal. Na Holanda, cara, falou que vai ter uma cidade lá, uma província, ou cidade, que vai te proibir de comprar carne lá. Você acha que no futuro não vai ser assim aqui? Então, essas coisas são, eu acho que são, interessantes da gente, conversar, aonde a gente vai parar. Entendeu? Talvez a gente seja um pouco, culpado das situações, chegar a esse determinado ponto. Então, esse é o meu ponto de vista. O que vocês acham disso?